Nós todos os dias recorremos à inteligência artificial, mesmo quando achamos que nós estamos a recorrer, estamos a recorrer à inteligência artificial. Agora, a oportunidade é esta questão da inteligência artificial generativa, ou seja, naquela que cocriamos com a inteligência artificial. Essa é uma oportunidade, no meu entender, uma oportunidade boa. Portanto, tenho uma visão muito otimista da inteligência artificial. Acho que facilita muito a nossa vida, em termos de nós que somos todos profissionais de comunicação, eu na área das relações públicas, vocês na área do jornalismo. Há muitas tarefas que nos tiram muito tempo e que nos consomem muitas horas e que nós poderíamos estar a ser feitas de forma automática para a inteligência artificial. Agora, é preciso fazer com cuidado, é preciso pensar em questões éticas também, saber exatamente que informação é que nós obtemos da inteligência artificial e como é que a estamos a obter. Mas isso é como toda a utilização de outras ferramentas na área do digital e da tanta transformação digital que nos veio trazer, mesmo quando nós começamos a utilizar a internet, também, quando nós nos estamos a pesquisar informação no Google, também temos de ter cuidado com a informação que obtemos, temos de saber quais são as fontes dessas informações. Portanto, esses cuidados têm de ser redobrados. Agora, com a inteligência artificial, acima de tudo, porque nós ainda não sabemos bem trabalhar com ela e temos de aprender, acima de tudo, a trabalhar com ela e perceber quais são as suas funcionalidades e como é que pode melhorar a nossa vida. Muita formação e essa questão de verificação da informação que nos está a ser dada pela inteligência artificial. Eu dei vários exemplos de coisas que a inteligência artificial faz, entre os quais, por exemplo, imaginem terem um relatório cheio de dados que a inteligência artificial pode dissecar e trazer-nos os dados de forma mais sucinta. Imaginem um relatório com 100 páginas de dados em que nós não conseguimos em tempo útil lê-lo como deve ser. Agora, temos que depois fazer esse checar, permitam-me o termo, ver se efetivamente a informação está completa, se sabemos exatamente o que é que lá vem e também fazer as perguntas certas à inteligência artificial. Fazer as perguntas certas, contornar, tentar perceber se ela está e efetivamente a dizer aquilo que nós pensamos, porque aquilo que eu dizia há pouco é que o critério é nosso. O critério tem que ser um critério humano, porque a inteligência artificial é uma máquina, não é? Que absorve muita quantidade de informação e sabe de escala de forma muito rápida. E por isso nós temos de sempre pensar. O ser humano somos nós, nós é que temos o critério de pensar, porque a inteligência artificial, na verdade, não pensa como nós, não é? E por isso a formação, a experimentação e a ideia de que nós somos os últimos a dar a palavra, porque nós é que temos esse critério humano de olhar para a inteligência artificial e para o que ela nos traz de forma mais certa, digamos assim. que nós temos o critério humano de olhar para a inteligência artificial e para a inteligência artificial e para a inteligência artificial e para a inteligência artificial. e para a inteligência artificial e para a inteligência artificial e para a inteligência artificial.